E aí pessoal, aqui está o Leopoldo e nós estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Nós estamos jogando aqui o nosso jogo que se chama o nosso espaço. Um, 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 um. Esqueceram de ligar o botão. Meu Deus, quanta gente ali. Ai não, mas ficou frio. Agora que ficou frio. Ai não fui não, ai ficou frio. Ai não fui. Perdão. Mais rápido do que um avião. Fui mais rápido do que um avião. Já tem sete pessoas saudáveis. Tchau. É o médio que eu quero. Round 1. Eu vou perder. Eu sei que esse round é um pouco fácil. Eu consigo passar. E faço. Ai, se dá um round de cima. E é spray. Não, não vai vir aqui, né? Nessa parte. Eu sou a neve. Eu sou a neve. Eu sou a neve. Eu sou a neve. Vem, 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 vem. Uma pessoa conseguiu quatro ferramentas. Uma pessoa conseguiu quatro ferramentas. Ai, eu não saí. Gente, eu não quis esperar. Meu Deus, eu saí. Sério. Sério. Não, eu já vou ficar furo. Ai, eu já vou ficar furo. Ai, eu já vou ficar furo. Agora eu vou. Ah! Alguém ri no chão. Eu ainda tô furo. Olha, se dá que eu passo a chão. Não, não. 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 Eu quero que eu esteja controlada aqui. Cheguei, meu Deus do céu! Eu quase não, não caio, não cai, não cai. Cheguei. Não caio! Vamos esperar não! Não caio! Pera aí, calma! Ah, esse daqui não precisa de botão É preciso Aqui vai ali Bota fogo Ai, caí ali Ai, não, despegue na água Tente, não engole, engole Eu não sabia que isso ia acontecer Vai, volta logo Meu Deus do céu Voltei É impossível Nossa, eu não consegui só um troféu até agora Deixa eu voltar assim Quer saber, gente? Eu vou para um velho aqui Quase ninguém sabe Falta pouco Então não é isso assim Eu vou para um velho aqui Eu vou para um velho aqui Eu roulei Próximo é Menino, é só pular Ah, como for Como se não tiver Não vou ver uma droga Blu Ainda estou aqui Próximo E é legal Ele pode correr Olha isso Deixa eu ver Com o que eu estou Estar com um negocinho Errado Não, não, peraí Isso É só seis? Está moleza Moleza Só tinel Qual vai ser? Próximo Blu Ele solta A mãe ainda está indo voar Isso Próximo Próximo Quase É, até deu bem A mãe ainda está indo voar É, até deu bem A mãe ainda está indo voar Um A mãe ainda está indo voar Com o que você está indo voar A mãe ainda não voar ele caiu o seguinte vai dar alguma coisa eu sortei sabe que ele errou? SÉRIO? meu Deus, eu tô com 36 chances a ele polêmina e depois 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 o 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 zumbi eu não tenho mais Gente, quer saber? Vamos ir pro 2 Acho que o 2 vai um pouco mais fácil Vamos perder? Ah, meu 2 já tá começando Vamos ir pro 2 Let's go O 2 Let's go Eu não vou ver ele! Cadê? 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 E aí 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 Não dá mais pra arrumar Deixa eu arrumar Tem que chegar até ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá! E aí E aí E aí Ah esqueci de E aí 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 Não Eu não sei entrar Eu não sei entrar Mas eu não estou piquendo Tá achando Cinco players? Vá! 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 A água já está sumindo! Vá! 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 Ah não, a água estádiva. Ainda é essa! Eles conseguiram fugir! Ai! Consegui finalmente... Eu tenho que ir Eu vou ali Um lugar mais fácil Um lugar ali Mais fácil Ah, tô ali no meio Mas não, mas eu tiro Isso Ih, a coisa tá subindo Não sei como tem Ah 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 Agora é verde Onde eu tinha que fumar Eu prefiro mais o azul Eu prefiro mais o azul Eu entrei na hora Só te comprei na hora Olha os meus players Eu quero apertar Eu não sei Eu nunca vou conseguir Eu não consegui comprar nada Eu tenho importas Eu tenho importas O que é isso? Eu tenho importas Eu sei que eu não sei Caracteria Eu não sei de tudo Eu não sei o jogo Tem pessoas que tem Eu quero porque Eu não estou tomando Vamos pro mato Vamos pro mato Vamos pro mato Eu não consegui. Eu não consegui. Fugiu. Eu consegui finalmente. O pão espertei. O que eu não sei? Eu não sei. Mas a falta quem? O que eu não sei? O que eu não sei? Eu não sei. Não sei. O que é isso? Ah! Ah! Wow! Tchau! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que gostem e ativem o sininho. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que gostem e ativem o sininho. Mas, gente, vamos falar por que eu tô com a roupa ainda do Roblox. Eu vou te falar. O meu Roblox sempre destala sozinho. Sozinho! O meu Roblox sempre destala sozinho por conta do que eu consigo. Enfim, eu tenho que sempre colocar de novo o Roblox. Então, gente, é por isso. E agora eu tenho que ficar com a roupa do Roblox. Entendeu? Então, gente, esse foi o que a gente tem. Ah, o Zicari, que todo mundo conhece. Era uma vez que o Codinho apaixonado estava dando tropeira. O Codinho amassado. O Codinho amassado. Eu não sei porquê. Olá! Eu sou... Mas, gente... Mas, gente... Mas, gente, tá vindo essa bola? Eu sou uma coisa. Vocês adiverem o que é? Caraca! Que triste! Porque eu aprendi a vida. Mas, gente, espero que vocês deixarem o like. Então, gente, espero que vocês deixarem de ver o sininho. Então, tchau pro vídeo. Tchau! Fui!